Música Mas hoje a gente vai se importar com as nossas reuniões aqui no Fórum Eleitoral. A gente está procurando como orientação do Tribunal Regional Eleitoral, não misturar o Fórum Estadual com o Fórum Eleitoral. Mas então as atividades das eleições que a gente vai procurar realizar sempre nesse espaço aqui. Muito bem. Os senhores devem saber melhor do que eu que as eleições aqui em Araucária não são fáceis. O histórico das eleições de Araucária, me parece que levam a Araucária para um dos piores municípios em termos de complicações de eleição no Estado do Paraná. Isso é o que me foi repassado aí, não só no que nasce dos partidos, mas para a população. Porque a população simplesmente dizia lá, amém, amém, é isso aí. Hoje a gente vê que não é mais assim. A população quer participar do Médio. A população não aceita determinadas condições. Então talvez esteja na hora de a gente reverter esse quadro. Que a eleição parta da população para os partidos e para os candidatos. E eles atendam o interesse da população. Afinal de contas, a população é composta dos eleitores que vão levar essas pessoas à área de figura municipal ou à Câmara de Vereadores. Eles são os clientes de toda essa propaganda eleitoral, de todo esse trabalho que a gente já tem. São bem estranhos com relação à diferença do trabalho diário nas suas varas lá criminal, auxílio, universidade, etc. e na justiça eleitoral. Porque a figura do juiz é aquela figura que fica sentada numa cadena aguardando que alguém venha provocar. Essa é a justiça. Essa é a jurisdição. A jurisdição pode se manifestar do juiz para o cidadão, para o jurisdicionado. Porque o juiz é aquele que vai ouvir todas as partes envolvidas e apresentar uma solução final. Então, não me parece que seria correto que o juiz tomasse a iniciativa. Porque toda vez que você toma a iniciativa, você passa a ter uma certa parcialidade. Que foi você, eu vou fazer isso porque isso aqui está errado. Opa, então eu já tenho uma opinião de que aquilo ali está errado. Então, a jurisdição é inédita. Eu lembro que quando eu passei por o Leão da Vitória, um colega já tinha feito um levantamento histórico desde os processos e objetos da comarca, e quando eu cheguei, eu dei continuidade. E aí nós voltamos para a exposição. Foi bastante interessante, nós conseguimos rescatar o primeiro livro-ata da comarca. E o nosso editor era uma das comarcas mais antigas do Brasil hoje, por mais de 100 anos já. E a primeira audiência, que naquela época, como é que se funcionava a justiça? O juízo colocou no final do juízo o seguinte, que a legislação eleitoral, em nenhum momento, ela revocou ou anulou as demais legislações. A legislação eleitoral não possibilita aos candidatos e aos seus cabos eleitorais, aos representantes dos partidos, a fazerem o que eles quiserem. E a gente verifica, na prática, que eles acham isso. Porque eles fazem tudo o que eles acham que podem fazer e se revolta quando a polícia atua, quando o Ministério Público atua ou quando o juiz atua. E aí eu me adianto. Aonde é que eles leram, em algum momento, essa situação? Porque eu sou isso. Então a gente vem alertando eles sobre essas questões. Vou dar uns exemplos práticos para que as senhoras compreendam. Agora nós vamos enfrentar a questão dos cabos de sombra. Doutor, bom dia. Bom dia. Fala sobre a importância das reuniões que o senhor está realizando com os candidatos e com o pessoal da Segurança Pública, o Guarda Municipal, o Poder militar, no âmbito geral. Eu entendo que no processo eleitoral é extremamente importante que todas aquelas pessoas envolvidas na eleição possam conversar, possam compreender, possam manifestar o seu entendimento sobre todas as questões inerentes às eleições. A gente tem uma série de interpretações que podem ser dadas por dispositivos legais. As pessoas precisam entender até onde elas podem ir, qual o limite de atuação. E especialmente para dar transparência, para mostrar que o justiça eleitoral tem como único objetivo propiciar tranquilidade, de um lado, aos candidatos para que realizem as suas eleições, que apresentem as suas propostas, e de outro lado, aos eleitores, que possam receber tudo sobre a proposta eleitoral e, sobretudo, no dia das eleições, possam votar com tranquilidade. Nas vespas de eleições, doutor, o que é permitido aos cargos eleitorais e candidatos com relação a realizar campanha pública, por exemplo, o som, os adesivos, as reuniões? Toda essa parte de propaganda eleitoral, a legislação já possibilita que seja realizada e aí estabelece aquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então tem uma série de instrumentos de propaganda, os cargos de som podem ser utilizados. É óbvio que tem certas limitações, tem certas restrições, tem que ser observadas. Os cargos eleitorais também podem usar a via pública para fazer a propaganda eleitoral do candidato. Agora, a gente sempre precisa entender, e ter batido muito nisso, é que a legislação eleitoral não revoga as demais legislações. Então, se existe um código de postura do município, eles precisam observar isso. Se existem regras de trânsito, elas precisam ser observadas. Então, um carro de som, para trafegar na via pública, ele tem que trafegar dentro das normas. Se não estiver dentro das normas, não é porque é um período eleitoral que a polícia não deverá atuar, ela deverá atuar, como ela deve atuar, assim por um momento, ainda que não seja a época eleitoral. Correto, doutor. Voltado para as prisões, que acontecem sempre em áfrica de eleições, o... com relação a isso, na véspera, durante... Qual o procedimento em relação à prisão em caso? Sim, nesse momento, não há um procedimento diferente em nenhuma hipótese. O procedimento nesse momento é o mesmo que ocorre em todos os anos. A polícia continua atuando, a polícia continua combatendo a criminalidade, seja ela de cunho eleitoral ou não. E aí, no dia da eleição, é que as coisas se modificam um pouco, e a gente vai estar preparando aqui uma estrutura para que aquelas pessoas que cometem crimes na menor potencial ofensivo tenham já suas audiências no próprio dia da eleição, e aquelas pessoas que cometem crimes mais graves, aí não, tem que ser encaminhadas para a delegacia de polícia, e lá tem que se fazer o procedimento normal. Em caso de qualquer dúvida, doutor, qual o número que o senhor orienta ao pessoal envolvido diretamente com a eleição a entrar em contato? Eu não tenho o número agora, mas podem entrar em contato direto aqui com a Justiça Eleitoral aqui de Aralcária, no Fórum Eleitoral. Podem ligar para cá, eu não tenho o número agora, mas é facilmente, na internet se consegue, e o número daqui pode procurar as pessoas e me trazerem informações que nós iremos sempre averiguar. Obrigado, doutor.